Muito boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus, ela se faça presença constante em nossos corações e em nossa vida. Sempre grande a satisfação de retornarmos a essa seara maravilhosa, que nos recebe sempre o melhor das propostas existenciais, que é a vivência do Evangelho de Jesus na atualidade do mundo em que todos nós estamos atualmente experienciando frente a tantas dificuldades existenciais que todos nós, sem exceções, enfrentamos dentro desse contexto evolutivo, dentro dessa escola terrena que nós chamamos de Planeta Terra, uma escola de formação de nossos hábitos, de modificação de nosso caráter. Uma escola em que nós temos de enfrentar a nós mesmos, antes de tudo, para verificarmos esse enfrentamento, nessa luta diária e constante, se realmente nós possuímos aqueles valores existenciais presentes no Evangelho e em outras doutrinas aí fora respeitáveis também, se a gente já possui esses valores desenvolvidos em nosso ser. se nós somos potencialidades evolutivas, a caminho da plenitude de nossas faculdades evolutivas, mas ainda, com algumas exceções, somos potencialidades evolutivas. Isso quer dizer que é uma proposta existencial para cada um de nós, quando aqui aportamos, pelas portas abençoadas, abençoadas da reencarnação, que é essa modificação interior, essa autotransformação, essa regeneração de si próprios. Todos nós somos convocados a essa tarefa inadiável. É uma tarefa que nós não podemos terceirizar, amados, que nós não podemos delegar para mais ninguém. É uma tarefa que cabe a nós. Esse é o nosso trabalho. Tudo mais que nós vemos aí fora, de fato, é caminho, como no dizer do Espírito Emmanuel, o caminho em que nós estamos transitando. Ou seja, faz parte do contexto evolutivo, mas o essencial mesmo é o nosso progresso espiritual aqui neste órgão. Para isso, nós temos as ferramentas. E uma dessas ferramentas, a maior delas ao nosso ver, que o Espiritismo tanto nos apresenta e nos traz também, em forma de mensagem, é a vivência e a prática do Evangelho. Das boas novas, das boas notícias que Jesus nos trouxe. Mensagem é essa que se torna cada vez mais atual à medida que o tempo passa. Nós podemos observar os descalabros humanos em toda e qualquer parte em que nós transitemos e nós pensamos e nós passamos a refletir da necessidade urgente, veemente, da vivência e prática dos ensinamentos evangélicos neste contexto atual. Sendo assim, hoje o assunto que nos foi solicitado para nós tecermos alguns comentários, algumas dissertações, abordarmos, mesmo que de forma imperfeita, essa mensagem perfeita da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, Segundo a Doutrina Espírita. Se nós não conhecemos essa obra, fica o convite para que nós a conheçamos. Porque aqui há uma proposta interessante que vai nos trazer grandes benefícios existenciais. Porque os assuntos que aqui estão neste grande livro-luz são assuntos práticos, são assuntos que devem fazer parte do nosso contexto de evolução. Aqui nós nos encontramos em que nível espiritual nós estamos, porque nesta obra, ao final dela, nós temos os mais diversos depoimentos classificados didaticamente pelo Sr. Allan Kardec. Nós temos depoimentos de espíritos felizes, nós temos depoimentos de espíritos sofredores, nós temos depoimentos de espíritos criminosos arrependidos, verdadeiramente arrependidos, espíritos endurecidos, suicidas, espíritos medianos, que acreditamos que é onde nós nos enquadramos, que bom que for, pois ainda transitamos ainda dentro do contexto de que nós não somos tão bons, e isso é uma realidade, mas também não somos tão maus, vamos dizer assim, pois que sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, como diz a passagem evangélica, que dirá o pai que habita as zonas superiores. Então, aqui nesta obra magnífica, nós temos o seu capítulo oitavo, As Expiações Terrestres. Mas antes, nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos uma mensagem da obra Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. E dentre outros assuntos, ela vai trazer uma mensagem bem significativa para nós iniciarmos as nossas reflexões, que tem por título em plena prova. Nós sabemos que estamos inseridos num contexto de provas e expiações. É uma característica de nosso orbe planetário, serão um planeta de provações e de expiações. Provações porque não somos perfeitos. Lembram da introdução inicial, que nós colocamos a questão das perfeições relativas que nós precisamos buscar através do processo evolutivo. Como não somos perfeitos, nós passamos por provas, precisamos ser testados, porque o que não é perfeito precisa ser testado. Mas nós estamos dentro de um contexto de expiação também. E aí já fica dentro do critério do nosso livre-arbítrio nós criarmos expiações para nós ou não. Porque uma expiação vai nos endereçar um outro caminho a ser trilhado, que é o caminho da reparação ou das reparações. Em relação a atitudes contra nós próprios, isso são tantas, como a gente não cuida muitas vezes do veículo físico, não é verdade? E a gente parte antes do prazo definido nesta encarnação. Nós também temos as nossas expiações próprias, mas também temos as expiações em relação ao outro. A falta de cuidado, o que nós muitas vezes lidamos com o nosso próximo. Isso também gera expiações. E quando as expiações são solidárias, amados, nós temos as expiações coletivas, de povos, de cidades, de nações, em que essas expiações são muito semelhantes, muito parecidas, e em que grupos de espíritos, para apressar o seu adiantamento, e aí entra a parte mais interessante da obra do céu e do inferno, porque não nos é imposto. Nós escolhemos determinado gênero de provação, de expiação, para que a gente possa continuar seguindo a senda do progresso espiritual. Então, essa mensagem inicial é uma mensagem de otimismo, de conforto espiritual, de esclarecimento, de convite, de advertência. Então, vai nos dizer inicialmente, aguardas a melhora que te parece tardia, suspiras em vão pelo amigo ideal, anseias inutilmente pela concórdia doméstica. Tão difícil, né? Pela nossa incapacidade, muitas vezes, de amar, que nós não encontramos um ar respirável dentro de nossos lares. A gente vai ver mais à frente na mensagem. Clamas de balde pelo socorro em serviço. Todavia, mesmo nos transes mais duros, mais aflitivos, espera com paciência. Ontem, devastamos lares alheios. hoje, é preciso reconstruí-los. Ontem, traçamos caminhos de lodo e sombra aos pés dos outros. Hoje, é preciso purificá-los, consertá-los. Ontem, retínhamos sem proveito a fortuna de todos. que é para todos, para ser dividido entre todos, saindo da concha do egoísmo. Hoje, é preciso devolvê-la em trabalho, acrescida de juros. Ontem, cultivamos aversões. Hoje, é preciso desfazê-las a preços de sacrifícios. E, quão poucos de nós, nos diz o livro dos Espíritos, através da espiritualidade superior, que nos ditou a obra, fazem sacrifícios. E, para vencermos na luta doméstica, nós precisamos fazer concessões e, muitas vezes, ir às raias do sacrifício. Da renúncia, se quisermos vencer, na luta doméstica. Dentro de nossos núcleos familiares, em que lá nos encontramos, dentro de um contexto expiatório, também solicitado por nós mesmos. E, em que estamos, sim, com espíritos familiares, amigos, mas, também, pode acontecer, e acontece muito, de nós nos reencontrarmos com espíritos antagônicos, não tão familiarizados com o nosso modo de ser. De antipatias muito antigas, que, se a gente não tem a vivência do Evangelho dentro de nós, se a gente não sai daquele amor precário, daquele amor que só oferece, que doa, sem nos pedir nada em troca, essa é a proposta evangélica, é a proposta de Jesus, nós não conseguimos conquistar estes corações, que no passado nós o magoamos. Nós o mal encaminhamos, muitas vezes. E nós mesmos solicitamos, nós mesmos precisamos perdoar, para sermos perdoados, nós mesmos precisamos ser misericordiosos, para que nós obtenhamos misericórdia. Nós mesmos precisamos construir, reatar estes laços desfeitos do outrora. Mas como reatar estes laços, se eu não quero vivenciar a mensagem viva do amor presente no Evangelho? se eu não quero conceder, se eu não quero dar o desconto divino, que é a própria misericórdia, que a gente tanto solicita para conosco, mas que muitas vezes a gente não oferece ao outro. Então, na luta doméstica, que Emmanuel fala aqui, nas lutas expiatórias, nós estamos sim com espíritos afins junto a nós. para que? Para que nós possamos fortalecer os nossos vínculos, os nossos laços, mas se a gente não perdoa, amados, nós podemos vir sim a cair em núcleos familiares, em que as coisas podem ser mais difíceis, em que estamos estranhos uns aos outros, por isso Jesus nos disse, reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele para que ele não te entregues ao juiz, e o juiz não te entregues ao ministro da justiça, e não és colocado na prisão, e não saias de lá até que que te último sentiu, nas prisões expiatórias Jesus quis nos endereçar já há mais de dois mil anos, que a doutrina espírita hoje também nos esclarece, é lá que há prantos e ranger de dentes, não é verdade? nas lutas expiatórias muitas vezes, e na maior parte das vezes. Ontem cravamos no próximo o espinho do sofrimento, hoje é preciso experimentá-lo por nossa vez. Se sobes calvário agrestes, irriga em suor e pranto a senda para o futuro, momento de mudança. Qual ocorre a um enfermo que solicita assistência adequada? Antes da consulta, implorastes antes do berço, a prova que te agracia. aspirando, desejando, né? A sanar as chagas do pretérito, as criações do passado. Comissionaste o próprio destino para que te entregasse a existência, o problema inquietante é a frustração temporária, o embaraço imprevisto é a trama da obsessão, as obsessões pela falta de perdão, o parente amargoso é a doença difícil. nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova, amados, lá no livro dos espíritos. Não atraições a ti mesmo, não traias a si próprio, fugindo ao merecimento da concessão divina. Milhares de companheiros, desenleados da carne do físico, suplicam o ensejo que já desfrutas, o fato de nós estarmos aqui reunidos. Quantos gostariam e não podem por N motivos, muitas vezes pelas tramas das obsessões que os impedem, pelas dificuldades do horário, compreendemos igualmente isso, e nós estamos com essa oportunidade de estar reunidos em nome de Jesus para refletir em torno da sua mensagem, que visa o que, amados? Libertação espiritual, palavra linda, palavra muito bonita, não é verdade? Liberdade de pensamentos, de sentimentos, vivência da proposta de libertação espiritual, essa é a proposta divina para nossas vidas, que nós sejamos livres, mas para que nós sejamos livres, nós precisamos do conhecimento da verdade, e a verdade está inserida em Jesus, de Nazaré, mergulhados na dor maior, tudo dariam para obter a dor menor em que te refazes, desse modo, quando estiveres em oração, em prece, sorvendo a taça de angústia, na sentença que indicastes a ti próprio diante das leis divinas, a nossa própria construção, roga a bênção da saúde e a riqueza da paz, a luz da consolação e o favor da alegria, mas pede a Deus, acima de tudo, o apoio da humildade e a força da paciência, a humildade, Emmanuel fala aqui, virtude base fundamental, sem a qual as outras simplesmente não existem, ou não se mantém, por isso que no sermão da montanha bem aventurados os pobres de espírito ou em espírito porque deles é o reino dos céus porque essa conquista está atrelada ao quanto nós somos humildes e isso vale tanto para cima quanto para baixo se eu já estou em condições de vivenciar uma mensagem mais elevada porque é que eu não vivencio isso é humildade isso é modeste e o contrário também é válido quando eu não me analiso não me autoconheço verdadeiramente como espiritismo tanto nos solicita e nos preconiza e nos dá as ferramentas dessa profilaxia de autoconhecer-se essa busca interior nós também passamos a nos avaliar de forma imperfeita ou sobre elevando demasiadamente a nossa personalidade achando que sem nós nada mais acontece ou para baixo também quando eu nunca me acho capaz de fazer esforços sobre mim mesmo então a humildade está atrelada tanto para cima quanto para baixo ou a falta dela o seu oposto mais ferrenho que é o orgulho do livro religião dos espíritos não a crer no entanto nós gostaríamos de esclarecer algumas coisas em relação a prova e expiação para que a gente saia daqui com alguns conceitos fortalecidos em nosso espírito e nossa alma não a crer no entanto que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta isso é muito importante está lá no capítulo 15 do evangelho segundo o espiritismo inicialmente muitas vezes são simples provas prestem atenção muito importante buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração a sua elevação e apressar o seu progresso por isso que nós não podemos julgar determinadas situações aí fora não julgueis para que não sejais julgados com a mesma medida com que medirdes sereis medidos porque Jesus falava isso porque exatamente por isso nem todos os espíritos em estágio aqui na terra estão em processo expiatório alguns estão em processo de missão e que muitas vezes pedem a prova árdua para elevarem-se um tanto mais um pouco mais então se a dificuldade nos visita e pode visitar a qualquer um de nós nem sempre é uma expiação isso é muito importante a nossa doutrina vai nos colocar isso com muita claridade e a gente sai daquele contexto de punição divina isso é muito importante e entra no contexto de livre-arbítrio de escolhas propriamente ditas assim a expiação serve sempre de prova como falado anteriormente mas nem sempre a prova é uma expiação olha que importante esse conceito provas e expiações todavia são sempre sinais de relativa inferioridade do espírito por quanto que é perfeito não precisa ser provado pode pois o espírito haver chegado a certo grau de elevação e nada obstante desejoso de adiantar-se mais solicitar uma missão e ela pode ser árdua e geralmente é árdua uma tarefa executar pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso quanto mais rude haja sido a luta tais são especialmente as pessoas de instinto naturalmente bons de alma elevada de nobres sentimentos inatos que parecem nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar benefícios da paciência pode-se ao contrário considerar como expiações as aflições que provocam queixas quando a gente não se conforma aí é uma expiação fica fácil agora nós nos entendermos em que contextos nós nos encontramos esse autoconhecimento se eu estou me queixando murmurando rebelde frente às leis divinas estamos diante de uma expiação agora se eu já aceito já tenho superioridade do senso moral a maturidade do senso moral eu consigo encarar como uma prova e eu consigo atingir mais facilmente os bons resultados dessa prova porque o meu pensamento está em elevação e impelem o homem a revolta contra Deus entretanto isso é muito importante capítulo terceiro nem todos os espíritos que encarnam na terra vão para ir em expiação as raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na terra se acham por assim dizer em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados vem depois as raças semi-civilizadas constituídas esses mesmos espíritos em via de progresso são elas de certo modo raças indígenas na terra que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos os espíritos em expiação que é o nosso caso se nós podemos exprimir dessa forma são exóticos na terra não são daqui já viveram em outros mundos onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons a gente está melhorzinho um pouco medianos lembram tiveram de ser degredados lá no capítulo terceiro do evangelho está escrito por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados com a missão de fazer que estes últimos avançassem olha a misericórdia divina olha a providência divina pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes por isso mesmo para essas raças é que de mais amargor se reveste os infortúnios da vida aquela noção de paraíso perdido é que há nelas mais sensibilidade mais orgulho também sendo portanto mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas cujo senso moral se acha mais embotado ou menos desenvolvido vamos dizer assim então essa tríade maravilhosa que reflete a justiça divina constitui-se de arrependimento verdadeiro não tão somente labial o que é o arrependimento que tanto se ouvia naquela época evangélica que está presente nas passagens evangélicas é o retorno sincero e efetivo ao bem ao caminho do bem nos diz a doutrina espírita isso é arrepender-se tem que ser sincero amados porque eu tenho que me convencer de que eu errei de que eu me equivoquei em relação a determinada situação pessoa ou coisa tem que ser sincero tem que ser um convencimento particular de cada um para que a partir daí eu passe a poder escolher a minha expiação senão eu não posso escolher importante isso e aí eu consigo fazer ao final de tudo a minha reparação constitui portanto essa tríade as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências então você quer apagar uma falta e as suas consequências arrependimento após isso vai vir a expiação e aí depois é o reparo vamos guardar isso para sempre em nossas mentes e nossos corações o arrependimento vai suavizar os traços da expiação abrindo pela esperança o caminho da reabilitação da regeneração que a gente tanto ouve aqui na doutrina espírita só a reparação contudo pode anular o efeito destruindo-lhe a causa tem conceito mais elevado de justiça divina e eu não encontrei aí fora em lugar nenhum tão bem explicado por essa doutrina maravilhosa que todos nós nos matriculamos já estamos matriculados aqui nessa escola que possamos aproveitar esses momentos de aprendizado onde quer que nós estivermos porque o aprendizado se dá em toda parte onde o espírito imortal é chamado a servir e possamos assim refletindo na mensagem evangélica dizendo a uma só voz e revelando o verdadeiro caráter da doutrina espírita tal como está lá no frontispício no prefácio do evangelho segundo o espiritismo que os espíritos do senhor são as virtudes dos céus como um imenso exército e espalham-se sobre toda a superfície da terra desde que deles recebeu o comando semelhantes a estrelas cadentes vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos em verdade em verdade vos digo são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas consolar os justos e rebaixar os orgulhosos em verdade vos digo que nossa missão evolutiva seja a mais elevada possível para que nós possamos a uma só voz dizer senhor senhor e podereis entrar no reino das claridades eternas que assim seja o que nós temos que nós Obrigado.